Chegou do nada Teu sorriso lindo me pegou de jeito Esse teu olhar é um tiro certeiro É paixão demais, não tem como esconder Oh, paixão que não tem freio e também não tem hora Amor que gruda na pele e não vai embora Coração tá me dizendo que ele já é teu É que antes de você eu nem sei quem eu era Você quem plantou as flores da minha primavera Esse amor sempre foi tudo que eu pedi pra Deus Chegou do nada e bagunçou a minha vida inteira Coração deu brecha, a paixão deu bobeira E eu fiquei apaixonada por você Teu sorriso lindo me pegou de jeito Esse teu olhar é um tiro certeiro É paixão demais, não tem como esconder Oh, paixão que não tem freio e também não tem hora Amor que gruda na pele e não vai embora Coração tá me dizendo que ele já é teu É que antes de você eu nem sei quem eu era É que antes de você eu nem sei quem eu era Amor que gruda na pele e não vai embora Coração tá me dizendo que ele já é teu É que antes de você eu nem sei quem eu era Você quem plantou as flores da minha primavera Esse amor sempre foi tudo que eu pedi pra Deus Oh, paixão que não tem freio e também não tem hora Oh, paixão que não tem freio e também não tem hora Amor que gruda na pele e não vai embora Coração tá me dizendo que ele já é teu É que antes de você eu nem sei quem eu era Você quem plantou as flores da minha primavera Esse amor sempre foi tudo que eu pedi pra Deus Esse amor sempre foi tudo que eu pedi pra Deus